Olá, boa segunda, boa semana a todos, é o podcast sul pra falar do acesso do Juventude, alô Caxias do Sul, cidade de Caxias do Sul, o Juventude está na Série A e a Chapecoense de maneira heróica também consegue a permanência na Série B, é o nosso último boa segunda da temporada 2023, tem bastidores aí do acesso do Juventude, vamos falar do técnico Carpini, Thiago Carpini, já especulado em grandes clubes do futebol brasileiro, o sucesso desse Juventude a gente vai debater no podcast sul logo depois da nossa vinheta. Pedindo pra você que nos acompanha aqui no podcast sul, colocar nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando e deixar o like no vídeo, hoje tô com um cenário especial aqui do Juventude pra falar deste acesso, olha o Thiago Carpini aqui do lado, né, um dos responsáveis dois aí pelo acesso do Juventude, Juventude que tem muito empate na sua campanha, não perde desde a vigésima sétima rodada pro Atlético Goianiense, mas conseguiu de maneira dramática aí o acesso pra Série A, o Juventude ainda terminou em segundo lugar na competição com 65 pontos, né, 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, 42 gols marcados, 31 sofridos, saldo de 11, né, 57 pontos, 57% de aproveitamento. Última rodada toda aí desenhada no sábado, né, com os jogos emocionantes, vamos começar falando de Ceará e Juventude, 3 a 1, o Ceará ainda sai na frente, o Juventude por algum momento estava fora do G4, teve um pênalti marcado, um pênalti cometido pelo Alan Ruschel, revisado pelo VAR, né, o Juventude com um a menos, logo após a revisão, o Juventude vai lá, vira a partida, jogão de bola, jogo que aconteceu, né, no Ceará, né, vale ressaltar aqui, né, os autores do gol, o Jadson, Juan e o Eric para a equipe do Juventude, foram os heróis, né, definitivamente, desta partida, deste acesso, a gente tá vendo aqui o Thiago Carpini comemorando no alambrado ali com alguns torcedores, mas o Juventude na Série A e a Chape conquista a sua permanência na Série B, é o que a gente vai destacar aqui, deixa eu colocar também, né, um momento de comemoração aqui do Juventude, que foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série B, eu acompanhei pela TV Band alguns jogos do Juventude, para ser mais exato, três jogos em Caxias do Sul e alguns, né, pela TV, inclusive nessa reta final, empate com o ABC, ali já poderia ter definido a sorte o Juventude, depois teve a chance contra a Ponte Preta e somente na última rodada o Juventude foi garantir a sua classificação, seu acesso. É, eu quero mostrar pra vocês, inclusive, a gente vai reagir aqui a um material produzido, né, pelo próprio Juventude, sobre esse retorno à Série A, vamos acompanhar. Outro sobe na grade, e sabe o que é a Juventude aqui, ó? É isso, Juventude é isso, Juventude é isso, tem que ficar até o final, até o final, tudo tem que ficar. andem. Outro sobe na grade, e sabe o que é isso. Outro, juventude! Outro, juventude! Outro, juventude! Parabenizar todos Foi lindo Me arrepiado Série A, Série A Eu tô te vendo Eu tô te vendo de pertinho Série A Deixa eu só fazer uma pausa aqui Porque esse é o jogo Os bastidores aí do jogo contra a Ponte Preta Que foi a penúltima rodada Havia-se uma expectativa De algumas combinações de resultados Para o Juventude Subir em casa Diante da Ponte Preta Todos os resultados deram Em favor do Juventude Mas o Juventude ficou no 0x0 com a Ponte Aliás, um jogo muito difícil Por conta do gramado encharcado Vamos continuar vendo esses detalhes aqui Eu tô te vendo Eu tava nesse jogo, hein? Foi um sofrimento total do Juventude, 0x0, Alê. E aí o jogo deste final de semana, contra o Ceará. Se você quer ser grande, é esses jogos que te fazem grande. Esses jogos que te fazem chegar, almejar coisas grandes. Coloca isso na cabeça, nós somos grandes, porra. Nós só vamos dar de ator, nós não saímos lá da zona pra chegar aqui. O grande chante de acesso é nós, rapaziada. É assumir a nossa grandeza, é o nosso momento. Olha aí, ó. Esse gol de largada já foi anulado. O Ceará abre o placar. Empate no finalzinho do primeiro tempo, ó, o Eric. E aí o drama, né? Um a menos. Precisa fazer dois a um. Que jogada do Mandaca. Eles não colocaram o lance inteiro. Heróica a classificação. Porque estava com um a menos. Um a menos. Aqui é a Ju, porra. É SNA. Aí o Juventude, de volta, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que de maneira merecida, né? O Juventude teve os seus méritos deste acesso, portanto, por tudo que fez na Série B. O Thiago Carpini assumiu essa equipe na zona de rebaixamento e entrega na Série A. Não à toa, o Carpini já renovou o seu contrato com o Juventude. É colocado hoje como uma revelação, vamos colocar assim. Fez uma boa campanha no Campeonato Paulista também. E agora com o Juventude garante o acesso. A tendência é que ele dirija o Juventude no ano que vem. Inclusive o contrato é renovado. Mas com essa escassez de técnicos que a gente vem vivendo no futebol brasileiro, não seria surpresa um grande clube assediar o treinador de 39 anos. Para se ter uma ideia, o Nenê, que foi um dos principais jogadores do Juventude, tem 42 anos, se machucou aí na reta final da competição, mas esteve sempre ao lado dos seus jogadores. Não poderia também deixar de falar nesse programa especial do Juventude sobre a Chapecoense. A Chapecoense que começou até que bem o Campeonato Brasileiro da Série B, mas depois despencou pela tabela e conseguiu na última rodada escapar ao vencer o Vitória por 3x1, também de virada, terminando com 40 pontos. O Sampaio Correia com 39, Tom Benz com 37, Londrina com 31 e o ABC com 28, estão rebaixados. Subiram para a Série A, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-Irnense. Falamos muito do Criciúma no programa passado, do técnico Tenkat. Então aí temos dois do Sul na Série A, o Juventude e o Criciúma. O Coritiba, rebaixado nesse final de semana, vai jogar a Série B, portanto o Coxa. Eu quero que você que nos acompanhou aqui nos dê um like no vídeo e coloque nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando. E se o Thiago Carpini merece uma chance em um outro clube do futebol brasileiro. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.